Aham, é hoje que eu vou prender muita gente. Um, dois, feijão, quatro, três, quatro, feijão. O que anda de skate? Tem aquilo mesmo? Parado, parado em nome da lei. Parado. O que foi que eu fiz demais? Eu só tô andando de skate. Skate é vida. O que foi? Você não está vendo aquela placa ali, não? O que é pra vida andar de skate? O que se deu mal? Puxa vida, tu queria andar de skate. Você pensa que eu tenho medo de carafe? Carafe pra mim é fome. Feijo frio. Bora. Agora, eu não vejo que meu dia hoje prometia. Ah, que é o Hulk. Hulk, pera, eu tô muito triste. Fique ali que eu vou fazer minha ronda. O que você está aí? Hoje o dia promete. Hoje é dia de dar uma pautinha. É aquilo mesmo que eu estou vendo. Um homem-aranha, minha dura. Nunca vi isso na minha vida. Eu disse a vocês que hoje o dia prometia, você vai ver muita coisa. Parado. Em nome da lei. Você não está vendo aquela placa ali, não? Proibido andar de moto. Você está preso em nome da lei. Olha o que eu fiz, dona policial. Eu estou só andando de moto. Eu sou só um bebê, olha só. Olha, como eu sou só um bebê, olha. Viu? Eu sou só um bebê. Estou só andando de moto, fantasiado de homem-aranha. Pior. Você é uma criancinha. Você não tem nem carteira. Então, passa já pra cadeia. Ah, acho que eu também me dei mal. Ah, meu Deus. Vou fazer companhia pro Hulk? Como você não tem carteira, quem vai levar você sou eu mesma. Ah, você não vai sair não. Você vai assim, ó. Tá aqui, tu faz. Vou colocar lá, minha linda. Eu vou banheirinho pra você. Seu Hulk. Eita, policial parece que é maluca. Ela já está me bebeu a minha aranha. Maluca? Depois você vai passar mais um ano preso. Oh, oh, não tem mais louco, ó. Hulk, esmagou. E agora eu vou continuar com a minha rosa que eu já promete. Um, dois, três, três, três. Ai, que coisa linda. Eu adoro a natureza. Olha essas plantinhas. Vou tirar foto de todas elas. Ah, que coisa mais linda. Ah, que fofa. Ah, para em nome da lei. Não está vendo aquela placa ali, não? Ah, mas é mesmo. Mas, senhor policial, eu não tinha visto. Me perdoe. Eu não vou mais tirar foto. Perdoe, é? Isso é que fala a todos que vêm aqui e tiram essa foto. Mas, senhor policial, você já tira a foto da senhora. Não, não, não. Você é muito engraçadinha para o meu gosto. Você vai tirar foto? Mas é na cadeia. Ai, meu Deus. Eu não acredito, senhor policial. Acredito, sim. Só por causa de uma foto? Sim, senhora. Eu queria... Não sei. Ai, meu Deus. Vamos lá. Você vai tirar foto. É na cadeia. Vai ter muito tempo. Mas só por causa de uma fotinha. Nossa, tem um Hulk e um Homem-Aranha também? Ah! O que você fez? Ela me desquete só. Ela me prendeu. E um Homem-Aranha também? O que você fez, Homem-Aranha? Eu estava passeando dentro de moto, no local proibido também. E ela me prendeu. Como é que eu estou muito preso em nome da lei? Meu Deus, mas que injustiça. Socorro, tira a gente daqui. Hoje um dia foi muito cansatinho. Eu vou descansar ali um pouquinho, porque eu também sou urgente. E agora, Hulk? O que você já ia fazer? A gente vai ficar preso aqui pra sempre? Eu tenho um plano, gente. Eu tenho um plano. Qual plano? O que você acha de o Hulk, com toda a sua força, pegar essa grade e derrubar? Aí a gente foge. É isso mesmo! Hulk forte! É verdade! O Hulk é muito forte e pode arrumar essa grade! É! Não vai acordar! Vai, Hulk! Vai fazer isso! Hulk forte! Olha o Victor! A gente vai ficar com alta e a gente vai ficar bastante forte! Pai, não dá lei!